E aí pessoal, beleza? Irelto Babosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero continuar falando sobre investimentos a partir de R$1,00. Quem não assistiu o meu último vídeo vai estar aqui nos cards, onde eu falei sobre investimentos iniciais e usei ali o Banco Sofisa Direto. E nesse vídeo teve um comentário que vai aparecer aqui para vocês, que foi do Daniel Neves. Ele falou acerca do Banco Itaú também ter investimentos interessantes a partir de R$1,00. Eu não citei o Banco Itaú naquele vídeo porque eu não conheço os investimentos do Banco Itaú, mesmo já tendo programado alguma coisa para falar sobre o Banco Itaú. Não é que eu não tinha visto, eu já vi, porém eu não conheço os investimentos do Banco Itaú, pelo fato de eu nunca ter investido no Banco Itaú. Fiz um investimento no Banco Itaú, já também, já tirei o dinheiro, né? Eu fiz só para mim e testar uns dois dias e vou mostrar para vocês aqui na prática. E quero agradecer aí o Daniel que deixou essa dica muito maravilhosa. Eu sempre amo de coração cada crítica construtiva que a gente recebe, né? Cada dica que a gente recebe, eu tomo mais como uma dica. E cada um comentário de vocês quando é um comentário que traz coisas boas para mim e tanto para vocês também é muito bom. Então, Daniel, muito obrigado e seja muito bem-vindo para continuar sempre comentando sobre os nossos vídeos aqui, tá bom? Daqui nós vamos direto para a tela dos investimentos do Banco Itaú, na conta corrente do Banco Itaú, tá bom? Então, simbora! Então, pessoal, estamos aqui na interface principal do aplicativo do Banco Itaú. Aqui nós vamos vir aqui direto em investimentos, aqui, ó. Vamos vir aqui ver detalhes dos investimentos. Aqui nós temos investimentos, até fundos de investimentos aqui, a partir de um real. Aqui nós podemos vir aqui em investir, ó. Novo investimento. E vocês vão ver que existe aqui, assim como o Daniel falou, existem uma série de investimentos aqui que chegam a ser interessantes pelo fato de ser pouco o valor, né, a ser aplicado. Por exemplo, você pode vir aqui em fundos de investimentos. Você vai ver aqui muitos investimentos, muitos fundos de investimentos, a partir de um real. Aqui, ó. Tem Itaú, Index Simples, Selic, RF, FIC e FI. Aí tem a rentabilidade. Olha, tem esse privilégio de ir aqui que está com a rentabilidade nos últimos 12 meses de 4,35%, né, inclusive eu vou fazer nesse exato momento aqui uma aplicação nele. Vamos lá, ver se eu consigo pelo horário. Não sei se o horário vai permitir, que já faltam apenas 8 minutos para as 5 horas da tarde. Vamos ver se eu consigo aplicar alguma coisa aqui. Eu vou aplicar R$10,00. Vamos lá. A data de aplicação está aqui. Aqui nós vamos aplicar. Vamos aplicar. Eu gosto sempre de mostrar para vocês, pessoal, e sempre fazer na prática, tá bom? Aqui eu vou dar uma pausa e colocar a minha senha. Já digitei a senha. Agora nós vamos confirmar. E está pedindo aqui para eu me confirmar aqui, ó. Isso aqui, então, o fundo é juros pós-fixados, privilégio DI, aplicação mínimo real, rentabilidade dos últimos 12 meses 4,34%. O risco é baixo e a taxa de administração é 0,3% ao ano. A permanência sugerida, antes do resgate, é 30 dias com crédito no mesmo dia. Ou seja, é liquidez diária. Você pode tirar a hora que você quiser. Então, ele está pedindo aqui o meu e-mail. Vou colocar esse e-mail aqui, ó. O meu e-mail. Então, aqui ele vai fazer a confirmação na aplicação e o investimento foi autorizado, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Aqui na parte principal, a gente já pode ver aqui na parte de investimentos aqui, ó. Expandir. Já aparece aqui o meu investimento, tá bom? E nós vamos voltar lá nos investimentos rapidinho. Aqui nós vamos para o catálogo agora. Então, pessoal, aqui nós temos tesouro direto. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui em tesouro direto. Você já viu aí os fundos, que os fundos são... Tem fundo interessante e também tem fundo que não tem. Eu acho que não vou conseguir pelo fato do horário já. O horário já está bem avançado. Enfim, você pode fazer alguns tipos de investimentos aqui. Por exemplo, em CDB e renda fixa também. Você pode vir aqui, ó. Tá bom? Tem CDBs aí com risco baixo e aplicação mínima de 100 reais, aplicação de 500. Você pode estar investindo aí nessas partes também. Poupança não compensa. Ações não vou conseguir pelo fato do horário. E foi isso aí, pessoal. Então, pessoal, foi esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já vai deixando o seu joinha. Já vai compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal e comentando aqui embaixo, assim como o Daniel comentou. Deixa a tua sugestão de vídeo. Deixa a tua posição. Sempre mantendo respeito. E nós vamos estar conversando cada dia mais, tá bom? E eu vou estar fazendo mais vídeos pra vocês, conforme aquilo que vocês querem. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Fui.